Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, esse aqui é o nosso segundo vídeo da saga do TCG, entramos aí pro TCG. Então, primeiramente, muito obrigado aí a você que assistiu o primeiro vídeo, também fiquei contente aí com os comentários de algumas pessoas que deixaram lá Legal, Caião, gostei, vou acompanhar, também gosto do TCG, vou assistir. Pô, valeu aí, rapaziada, obrigado pela moral, tamo junto. Você que não assistiu aquele primeiro vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição se você quiser assistir, porque você vai entender bem melhor como é que eu tô fazendo as coisas aqui e qual que é a nossa meta, tá? Então eu acho que vai ser mais interessante pra você assistir o primeiro e depois esse daqui. Pra você que já assistiu, hoje a gente vai ter aqui duas coisas bem legais, especiais, que uma, eu vou mostrar mais das minhas coleções pra vocês e a segunda coisa vai ter booster box hoje, hein, rapaziada? Nova, nova coleção, Lost Origem, lançando agora aí, ó, coisa linda. Só abriu ela já quem teve acesso antecipado, quem não teve, tá saindo agora, tá? Chegou dia 16 no Brasil e aí eles enviaram, né? Na verdade, pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui dia 14, tá? Então ainda é dia 14 aqui e nem chegou ainda. Lá no dia 16 que vai chegar pra loja e vão enviar pra mim, mas eu vou começar essa primeira parte do vídeo aqui mostrando pra vocês mais aí das minhas coleções, beleza? Então vamos lá. Eu peço perdão, pessoal, que eu não tenho um cenário bonito, uma iluminação top pra colocar pra vocês, é meio improvisado, né? Fazer o quê? Mas olha aqui, ó, a minha coleção Base 7 vocês já tinham visto no outro vídeo, né? Eu vou até pular um pouco rápido ela aqui, porque vocês já tinham meio que dado uma olhada e realmente eu desisti de colocar isso aqui porque dá muito trabalho. Aí, ó, vou mostrar um pouco hoje da segunda coleção que é a Jungle, a Selva, né? Temos aí o Mr. Mime, aí eu deixei os espaços vazios aí do número da carta, né? Então aqui é onde eu volto a ter algumas coisas, ó. Essas cards aqui, elas estão bem legais, estão todas de boa qualidade. É mais as da Base 7, que tem uns branquiçadosinho nos cantinhos, né? Mas essas daqui estão todas bem legais, rapaziada. Tá muito top aí, ó, a nossa coleção Selva Jungle, né? E aqui, se eu não tô enganado, eu andei assistindo bastante vídeo aí, pessoal, do Capitão Hunter, do Colecionador, do Tio Sun, e eu vi que algumas coleções eu acho que não vai ser possível conseguir, a não ser que a gente encontre alguém que tenha coleção pra vender, cara. E se eu não tô enganado, essa é uma delas, eu não sei se é essa ou se é aquela Jean, né? Não lembro agora. Bom, ela acabaria aqui, aqui começa a nossa coleção fóssil. Bom, vou tentar dar uma continuidade assim mesmo, rapaziada, talvez mostrando um pouquinho mais de perto, né? Esse Gengar vale 500 reais, velho, uma coisa de louco, rapaziada. Esse daqui também é caro, esse Aerodactyl. Esse aqui tá até num sleevezinho aí, extra que eu coloquei, né? Aqui eu tenho bastante coisa, ó. Esse Raunter também é carinho, é lindo ele. Maravilhoso, pessoal, tá num excelente estado. Temos aqui, ó, Moltres. First Edition, tá? Primeira edição esse Munk, rapaziada. Olha que top. Aí, esses ápidos aqui e esse Moltres, cara, foi em booster. Pacotinho solto, que eu peguei na época. Faz mais de 10, 15, não, faz mais de 15 anos, eu acho. Não sei. Aqui, essa é a nossa coleção fóssil, tá? E esses lobos também, acho que é uns 90 reais. Tá bem legal ele, plan. E aqui acabaria. Aqui vem a Base Set 2, que eu também acho que eu não tenho nada. Pra não falar que eu não tenho nada, eu tenho um Onix. Tem um Onixzinho aí. Acho que é o único. Aí viria esse set da equipe Rocket, que eu também não tenho... Ó, tem um Cadabra aqui, ó. Tem um Dark Cadabra. Inclusive, eu vi nos vídeos do Tio Sun que Cadabra teve uma treta monstra, né? Não se tem mais Cadabras no TCG? Que fase, rapaziada. Bom, mas vocês entenderam então, né, Cláudio? Eu coloco uma capa da coleção e aí deixo os espaços necessários. Não sei qual coleção dá pra nós conseguir as cartas. Não sei qual coleção não dá mais e se tornou impossível. Mas, de qualquer forma, eu deixo os espaços pra gente tentar correr atrás. Ó, aqui é uma outra coleção, pessoal. Que eu tenho esse Round 1 e tenho esses dois aqui. E aí vai ter mais umas aqui que eu tenho uns Unons. Mas aqui já não compensa eu mostrar tanto. Porque agora eu começo a ter uma, duas, três cartas aí de cada coleção, sabe? Então, acho que quando a gente tiver um pouco mais, ó, um nonzinho ali... Quando a gente tiver um pouco mais, aí eu vou mostrando melhor as coleções, né? Então, as que mais compensava eu mostrar pra vocês agora... Era realmente as primeiras, né? E também, pessoal... Esse fichário aqui, então, a gente deixou aí várias coleções. Nesse daqui, mais várias coleções. Aí, ó, acabou o fichário. Então, eu deixei aqui, ó, tudo aqui, mais um monte de coleção aí. Aqui são as repetidas, que eu vou tentar trocar, vender, pra pegar o valor e comprar outras e tudo mais. E aqui tem mais três bolos de cartas, pessoal. Tem Pokémon aqui também, mas a maioria é carta treinador. E tem uma ou outra energia. Que essas daqui, eu preciso comprar mais folhas pra ir fazendo as coleções na ordem certa. Pra quando chegar na coleção delas, eu colocar na folhinha. Então, basicamente, ainda falta a gente colocar isso nas coleções. E eu tive uma ideia pra deixar a coisa mais interessante, pessoal. Como vocês sabem, eu falei no primeiro vídeo, que a gente vai aí... Um mês eu vou comprar mais cartas. No outro mês eu vou comprar booster. No outro mês eu vou comprar... É... A carta mais cara, então vai ser menos carta. E cada mês a gente vai fazendo uma coisa. Mas vai chegar um momento, pessoal, que eu vou querer focar em coleção. Então, ó, vamos acabar a base 7. Vou sair comprando o que me falta da base 7. Vamos acabar a jungle. Vamos acabar a fossil, entendeu? E aí, pessoal, pensei numa coisa bem legal. Lembra das insígnias? Lembra? Pô, insígnias é uma coisa que eu gosto muito. E eu descobri que tem insígnias aí pra vender, uma parada e tal. Então, o que que eu pensei? Cada coleção que eu completar, eu vou me dar uma insígnia de presente. Então, eu vou procurar comprar essas insígnias, rapaziada, a hora que eu puder aí. E aí, cada coleção que a gente fechar aqui com vocês e vão mostrando nos vídeos, a gente vai ganhando uma insígnia aí, como se fosse uma recompensa pra nossa coleção. Então, eu espero que vocês gostem e continuem assistindo a nossa jornada aqui, porque vai ter muito vídeo abrindo pacotinho, abrindo booster box, comprando coleções novas. Também vai ter vídeos comprando cartas já diretas que a gente precisa. E vai ter muita coisa legal. E, pessoal, só mais uma coisa. Eu vou dar um jeito de deixar um cenário mais legalzinho, com uma iluminação bem melhor. Eu prometo pra vocês que eu vou conseguir mostrar as coleções de uma forma mais bonita, tá bom? Eu prometo pra vocês. Então, agora, o próximo take aí, a gente vai esperar agora chegar o booster box pra gente começar a abrir com vocês. Antes da gente ir pro booster box, quero agradecer o Brunão, meu amigo, que trouxe um monte de cartas aqui, ó, pra eu dar uma olhada. Duas caixas fechadonas aqui, lotadas. E me deu esse presente maravilhoso aqui. Grande abraço pra você, Brunão. Muito obrigado aí, Charizardão. Coisa mais linda desse mundo, rapaziada. Ó, foio. Showzão. Valeu, Brunão. Grande abraço, irmão. Rapaziada, coisa linda, clã. Achei uns par de fichário aqui, ó, 20 reais, né? Tava procurando na internet, 70 conto cada um. Achei uns de 20, então, show. E eu sei que muita gente vai começar a falar assim, né? Pô, isso aí não vira. Você tem que comprar aquelas fichários mais top, aquelas coisas mais da hora. Outra coisa que também, né, vão falar aí. Você não pode pôr a cartinha direto aí. Você tem que colocar dentro de um sleeve e depois pôr aqui. Então, rapaziada, calma, tá? Porque todas essas coisas é caro. Pasta top, assim, mas top é caro. Os sleeveszinho também não é tão barato. E eu tenho mais de 3 mil cartas. Então, como é que eu vou comprar 3 mil sleeves? Não dá, né? Eu tenho poucos sleeves desses daqui. Eu tenho uns 40 só. Então, eu tô colocando eles nas cartas mais importantes. Mais pra frente, a gente vai comprando coisas melhores e vai colocando em formatos melhores. Rapaziada, hoje é dia 16. Eles devem estar enviando pra gente aí o nosso Booster Box pra poder abrir com vocês. Mas, teve uma outra coisa que eu comprei. Chegou aqui, tá? Essa daqui eu não vou dar spoiler, ok? Eu tirei da caixa, tirei da embalagem e tá aqui, tá? Embalei no saquinho pra vocês não verem o que que é. Essa aqui eu não vou dar spoiler porque essa daqui vai ser daqui dois vídeos, tá? O próximo vídeo vai ter mais Booster Box da Origem Secretas, né? Lost Origem. E depois desse, vai ser isso aqui. O quarto vídeo vai ser isso aqui. Opa, quase deu um spoilerzinho. Então, eu quero saber o que que vocês acham que é. Deixa nos comentários o que que você acha que é. A pessoa que acertar aí o que que é, eu vou colocar seu nome num Pokémon meu do Pokémon GO. Duvido que alguém vai acertar o que que é, rapaz. Mas tem que acertar certinho, mandar na lata, assim, ó. É isso e tem que ser certinho, beleza? Não vou dar spoiler. Vocês vão descobrir no quarto vídeo do TCG. Chegou, rapaziada. Pra minha surpresa, hein? Chegou no sábado, cara. Que coisa linda. Pediu, enviaram ontem sexta, chegou hoje sábado, já show. Aê, rapaziada. Primeiro Booster Box que eu compro na minha vida, hein? Mano, que coisa linda, cara. Que coisa linda, clã. Não acredito, velho. Eu tô empolgadaço pra abrir isso aqui. A gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir 18 aqui com vocês. E no próximo vídeo, mais 18, hein? Desse Booster Box aqui do Lost Origem. Fechou? Vamos lá. Então bora lá, rapaziada. Tô ansioso aqui, hein? Primeira vez fazendo isso, cara. Primeira vez aí fazendo Booster Box com vocês. Começamos aqui com uns covete. Palinx. A câmera tá meio ruim. Pera aí que eu já vou ver pra ajeitar, tá? Poliwag. Sidra. Raidon. Clefairy Reverse Foil. Acho que é isso daqui, né? E ali é código. Bonito os pacotes, né, cara? Pô, legal pra caramba, velho. Vamos abrir mais ou menos assim, ó. Bora, né? Jogando no chão mesmo, depois eu pego. Temos aqui Gastlinho. Growley. Digalar. Licketang. Roserete. Ai. Ai. Gudra. Gudra V. Pô, eu, 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 eu tô... Calma, rapaziada. Eu ainda não sei o que que é as mais importantes da coleção. Mas esse aqui com certeza é uma coisa boa. Com certeza é uma coisa muito boa. Gudra. Eu só não sei qual é inteiro, assim, ó. Como é que chama exatamente, né? Full Art. Ou se é Reverse Foil, ou se é Foil, né? Mas já tiramos coisa boa. Energiazinha de... De elétrico. Acabei de dar uma olhadinha no site ali. Esse Gudra aí é uma carta rara. Tá? A raridade dela é rara. Vamos ver aí se a gente consegue mais coisas e coisas melhores. Mas já é muito topzão aí o Gudrão. Aqui a gente tem Slugma. Clefairyzinho de novo. Acho que é igual aquela, né? Ou não? Ah, Apon. Sligo. Spiritomb. Energia de planta. Eu tô tomando um cuidado pra abrir os pacotinhos que cês não têm noção. Spinarak. Litwik. Roselinha. Electric. Nossa, que diferente. Ah, não. É o do coisa. Relay. E Porygon também aí, ó. Rolzinho de bola. Vamos. Começar aqui com... Opa, calma. Medo de amassar as cartas. Começando aqui com o Rockruff. Eu acho que eu... Não, o que eu tenho é outro. Seal. Chupet. Gloom. Daqueles desenhos lá, né? Piroar. Foil. Legal. Acabou? Não, tem energia sombria. Bora mais um pacotinho. Bora mais um pacotinho. Tô empolgado, rapaziada. Cês me perdoem, mas eu tô empolgado, tá? Machope. Pikachu, boa. Pantumpe. Pantina. Opa. Gastrodon. Aí, acho que é Reverse Foil esse daqui, né? Mienfo. E foi. Bora, 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 bora. Bora, 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 artilheiro. Sudoudozinho. Electric. Esse que eu confundi naquela hora. Love Disque. Ai, meu coração! Um dos meus pokémons favoritos. Raulter, rapaziada. Que da hora. Gostei. Clefable. E energia de água. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Não pode parar. Tem bastante ainda. Tem bastante ainda. Temos aqui Gligarzinho. Rumpel. Inkey. Polyreal. Bem legal essa arte aí. Lick, Lick. E o Fantumpe. Acho que é Reverse Foil. Se eu falar alguma coisa errada, vocês perdoem eu, tá, rapaziada? Porque, como vocês sabem, aí é meu segundo vídeo de TCG. Eu ainda sou um pouco novo nesse mundo. Eu tô aprendendo. Eu tô começando, né? Então, eu tô aprendendo algumas coisas ainda. Algumas nomenclaturas eu não sei perfeitamente. Mas saibam que eu sou muito fã. Eu amo de paixão. E moram no meu coração essas coisas, cara. Principalmente pokémon. E vocês viram no primeiro vídeo, né? Desde pequeno que eu tenho aí. Então, eu posso não saber algum nomezinho, alguma coisa. Mas eu sou fanzaço. Horse. Mawaii. Tem coisinha ali? Deixa eu ver. Ai, 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 ai. Calma que nós já vamos espiar. Iron Knight. Lumínio. Oh! Não acredito, cara. Essa é uma das melhores que tem... Mano! Se eu não tô enganado, eu vi no vídeo do Tio Sun que essa daqui é... Boom! É... Nossa, cara. A Aerodactyl V. É... Brilhante inteira aí, né? Não sei como é que chama. Se é full art, se é rever... Nossa, demos muita sorte aqui agora. Calma que eu já vou ver isso agora. No site tá falando carta rara. Só tá raro só. Mas pelo que eu tinha visto no vídeo dele, essa daqui é muito zica. Olha a textura, cara. Pô, é lindo demais isso aqui. Eu não tenho muito sleeve, mas essa aqui vai pra uma sleeve agora. Sem sombra de dúvida, rapaziada. Misericórdia. Misericórdia. Olha a sequência. Já tiramos duas cartas muito boas e o Haunter, que é um apego emocional no meu caso, né? Mas já tiramos duas cartas raras aí. Machoque. Aspirador perdido. Legal. Acabou, acabou. Vamos que o farm não pode parar. Vamos que o farm não pode parar, rapaziada. Que farm, Caio? Farm cartas. Bora. Farm cartas. Mas esse aqui eu não conheço não, cara. Esse eu confesso que eu não conheço. Pinion. Portão da Miragem. Gliscor também. Gosto muito do Gliscor. E Energia Psíquica. Que vontade de já abrir os 36 com vocês já, mas calma. Vai ser 18 hoje, 18 no próximo vídeo. Zoruah. Cai nisso? O Zoruah é preto, não é? Ah, pode ser outra forma, né, galera? Sei lá. Não sei. Ah, de Rissui. Zoruah de Rissui. Também não conhecia, não. Paras. Highhorn. Cascun. Opa, o que que é ali? Ah, não. Ambipon. Politoad. Reverse Foil. É isso. Tem mais seis pacotinhos ainda. Vamos. Vamos que dá pra tirar coisa boa ainda hoje. Ainda dá pra tirar coisa boa hoje. Littlion. Jinx. Bem maneira. Makuhita. Abomasnow. Rupa. Legal. Boa demais. Ó, tiramos quase todas as energias já, hein, pessoal? Bem legal. Maneiro esse Rupa. Acho que eu peguei o jeito de abrir o pacotinho, ó. Você puxa pra cá. Aí, ó. Só toma cuidado, né? Fiz com muita força aí. Já pensou rasgar uma carta? Aí eu choro. Bronzorzinho daquela arte lá. Legal. Falinx também. Poliwag. Pomba de dano. Seviper. E Hariyama Reverse. Começando aqui com Oddish. Oddishzinho. Bonito, né, cara? De novo, o Growly. E Dot. Eu não sou muito fã, não. Stanfisk de Galar. Caixa de... Desastre. Mais um de apego emocional. Haunter e Darkrai. Apaga o bagulho no meio da minha emoção, pô. Haunter e Darkrai. Dois que fazem parte aí dos meus pokémons favoritos, rapaziada. Para de balançar. Ah, caramba. Boa. É foil alguma coisa? Estou conseguindo identificar muito bem. Ah, moleque. Aí, ó. Esse aqui já começa como? Slugmazinho. Slugmazinho. Está magro, hein? Ó, está fazendo dieta. Tínamo. Pasculim de Ressui. Bronzong. É? Não. Kramoran. Energia lutador. Mienfo. De novo Mienfo. De novo Mienfo. De novo Litwick repetido também. Snowverzinho. Experimento de Cores. Caraca, moleque. Eu nunca vi esse, pessoal. Pokémon novo para mim. Comala. Igualzinho o Koala do Urso Sem Curso. E aqui temos Cast Form. Aê, rapaziada. Essa daqui eu acho que é rarinha também. Vou olhar aqui. É rara também, pessoal. Acabei de olhar aqui. É carta rara. Tiramos três cartas raras já, tá? Três cartas raras. Inclusive, esse Cast Form, se eu não estou enganado, é da expansão, né? Ele está ali do lado na coleçãozinha de 30. Então, eu acho que ele é da expansão. É carta rara. Boa. Três rarinhas já. E o nosso último pacotinho de hoje. Temos aqui High Horn. Eipon. Rosélia. Vem. Vem uma coisinha legal, vai. No últimozinho. Vem uma coisinha legal. Uma coisinha legal que tiver... Ai, ai, ai. Eu pedi, veio. Eu pedi, veio. Calma. Calma. Eu pedi, veio. Eu pedi, veio. E aí? Deu o Fox V. Boa, rapaziada. Ó, estou colocando para vocês aí também. Se é raro, eu vou olhar aqui. Já olho. Já. Mas veio, veio, veio. Energia elétrica. Coisa linda, rapaziada. Nos primeiros 18 pacotinhos do nosso Booster Box, do Lost Origin, já conseguimos 4 cartas raras, tá? Agora a gente tem que torcer para nesses 18 aqui do próximo vídeo, tá? Eu vou... Por enquanto eu estou postando um vídeo por semana de Pokémon TCG. Então postei um quarta passada, esse hoje. Próximo vídeo, um por semana. A gente vai abrir 18 de Lost Origin aí, torcendo para que venha ultra rara, para que venha rainbow, para que venha coisa muito boa. E depois, né? Depois desse próximo vídeo, o próximo... A gente vai ter isso aqui. Que eu quero ver se vocês vão adivinhar no comentário o que que é, hein, rapaziada. Quero só ver. Mas é isso aí, pessoal. Vou finalizar então esse vídeo aqui com a mais legal de todas que a gente tirou hoje, que é o Aerodactyl V. Não dá nem para vocês verem direito aí, ó. De assim dá, ó. Fechou? Ó, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Seja bem-vindo aí ao nosso canal, quem chegou aqui. A gente está começando no mundo do TCG. E também fazemos muitas lives de Pokémon GO, beleza? Obrigado por ter assistido. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Valeu demais. É nóis. E fui!